Não tem tudo bem com vocês, gente. Já tô aqui na rua, um calor, um calor, deve estar uns 40 graus. Mais um calor, gente. Você vai ter que ficar andando e olhando pros lados, né? Porque já viu, né? Ai, parei ali e enchi minha garrafinha d'água, porque aqui na praça aqui tem uns negócios de água. Eu vim aqui pegar um jogo de taça que eu ganhei no sorteio no Instagram, depois cheguei em casa e vou mostrar pra vocês. Aí, vim pegar com uma amiga minha, que ela fez o favor de buscar pra mim, que era em outra cidade, ela trouxe pra mim. Daí em casa eu explico melhor, quando eu for mostrar. E agora eu tô indo fazer a entrega lá da lojinha. E se eu entrar em alguma loja por aqui, eu vou mostrar alguma coisa pra vocês, ó. Marido tá aqui comigo, ó. Bora! Do céu! Vou dizer uma coisa pra vocês. Cheguei da rua agora, tomei um banho. Nem comi nada ainda, nem tomei um cafezinho. E notei que eu não gravei mais nada na rua, gente. Eu tô ficando doida, gente. Entrei nas lojas. Olha, eu vou falar pra vocês dois, eu vou fazer quatro entregas, né? Lá da lojinha. Graças a Deus. E também fui comprar algumas coisas, né? E aí, quer dizer, correria, né, gente? Que é uma entrega de um lado, outra é do outro, assim, longe, né? E eu andando, né? E tava um calor terrível. E aí a gente acaba esquecendo de gravar. Entrei em algumas lojas correndo pra comprar algumas coisas que eu tava precisando. E é isso. E essas taças aqui que vocês estão vendo aí, lindíssimas, né? Ó, por sinal, vou tirar aqui pra vocês verem. Eu ganhei no sorteio lá do Instagram, como eu falei pra vocês. Olha que linda. Muito linda. É diferente da minha. A minha também é transparente, mas é um pouquinho diferente. Ó. Muito linda, né? A minha parece até que ela já é um pouco maior. Essa aqui tem a boquinha mais, assim, fechadinha. Olha o detalhe dela. Muito linda. Gente, tô muito feliz. Segundo sorteio que eu ganhei no Instagram, ganhei um em dezembro. E ganhei esse agora em janeiro. Foi em janeiro que ela sorteou, né? E hoje eu fui pegar com uma amiga minha, que essa minha amiga foi lá e pegou. Que era de outra cidade. Mas aí a minha amiga conhecia ela e pegou pra mim. Olha que linda. Né? Felicidade, né, gente? A menina, ela faz mesa após. Essa menina fez sorteio. Na verdade, ela trabalha com... Ela faz aqueles suplá, umas coisas lindas que ela faz. E aí eu sigo lá, porque sou apaixonada no trabalho dela. E participei, soltei e ganhei. E agora eu vou mostrar as comprinhas aqui que eu fiz pra vocês, já que eu não gravei nada na rua. Aí, gente, comprei esse caderno aqui pro Juan. Por quê? Quando eu mostrei o material dos meninos, eu até falei que não ia comprar caderno pro Juan. Porque o Juan tem dois cadernos grandes. Acho que de 15 matérias cada um. E a gente ia fazer um adesivo pra colar, assim, no caderno dele. Só que eu ainda não pedi pra menina fazer. E as aulas dele começam segunda-feira. Hoje é quarta. Eu não sei se vai dar tempo de eu fazer o adesivo. E vai, aproveitei que eu fui na rua e comprei esse caderno de 10 matérias. Só pra ele começar. Aí, como ele tem um de 15 ali, eu já mostrei até pra vocês o material. Esse aqui foi 13 reais, ó. 10 matérias. Eu achei ele igual de azul. Bem neutro, né? Aí eu vou pedir pra menina fazer um adesivo e botar no outro caderno que ele tem de 15. E aí ele divide lá pelas matérias, né? Porque acredito que esse ano ele vai ter mais matéria. E eu comprei esse seda aqui, gente, ó. Da Raíssa Nicasa. Eu amei esse seda óleo. Babosa mais óleos. Esse aqui é creme de pentear. 700 e meio. Eu paguei 13... Foi 13,99? Foi 13,99, eu acho. Ou 13,50. Uma coisa assim. Quase um litro, né? De creme de pentear. Sai quase o tamanho da mesma coisa daqueles potes que a gente compra. Só que assim, esse biquinho aqui. Que fica até mais fácil. Que a gente não precisa estar metendo a mão, ó. Tô tudo embaçado, ó. Eu me dei muito com o shampoo e condicionador dele. Então acredito que eu vou gostar desse aqui também, gente. Comprei esse porta-retrato aqui, gente, ó. 15 por 21. Essa moldura, né? Ele é simplesinho, gente. Eu paguei 4 reais, ó. Simplesinho. Ele aqui tem um lugarzinho aqui, ó. Tem um buraquinho aqui que tá meio tampadinho. Mas você coloca isso aqui e ele fica... Ele é um porta-retrato de mesa. Por que eu comprei esse aqui? Porque eu vou botar o negócio da Biju. Vou botar aqui pra vocês verem. Pra mim, botar lá em cima da mesa, que eu vou participar de uma feira. E eu preciso botar em cima da mesa com o nome lá, com o meu Instagram, né? Enfim. Aí eu comprei esse porta-retrato. 4 reais bem baratinho, porque eu já gastei bastante. Então eu não tô podendo ficar gastando muito. Uns mais bonitos. De repente, depois eu compro outro melhor. Vou terminar aqui de mostrar pra vocês. Olha. Comprei essa latinha aqui. Isso aqui é um porta-caneta, na verdade. Deixa eu ver se eu acho uma caneta que eu vou botar aqui, ó. É um organizador. Por quê? Eu quero fazer meu home office. Quero gravar um vídeo pra vocês montando meu home office. Vou botar as canetinhas aqui. Comprar umas canetinhas lá. Pra umas coisinhas bonitinhas. Pra guardar ali, né? Ó. Eu quero montar meu home office. Só que eu fui lá pra ver o meu vizinho. Que eu pensei que já dava pra vir comprar. Uma mesinha, na verdade. E eu não consegui comprar ela. É... Só tinha uma lá. A moça falou que já tava vendida. E eu quero fazer uma transformação bem legal ali no cantinho ali. Quero mostrar tudo pra vocês. Se eu sei que vocês gostam de ver vídeo de transformação, né? É... Isso aqui eu paguei 10 reais nessa latinha. Nessa... Achei... Bem moderninha, né? Achei bem legalzinha aqui, diferente. 10 reais. Comprei duas vasilhas dessas aqui. Que eu tô precisando replantar um monte de plantas. Eu vou comprando aos poucos. Preciso comprar um saco de terra. Porque minhas plantas tá tudo feias. Aí eu comprei duas. Eu paguei... 3... 4 reais em cada uma. 4 reais. Aí eu comprei isso aqui que eu fiquei apaixonada. Não me resisti, ó. Foi 10 reais. Aí love coffee. Olha que bonitinha. Ainda tem um cinzolzinho pra pendurar lá na parede. E eu quero fazer lá arrumando meu cantinho do café. Tô ajeitando aos poucos. Tô sempre mexendo. Sempre mudando alguma coisa devagarzinho, né? Porque a gente pobre é assim. A gente compra as coisas tudo aos poucos, né, gente? Aí eu comprei essa garrafinha aqui pro meu filho. Que é uma garrafinha de alumínio. Que ele vai voltar às aulas. O mais velho caçula. Já adiaram as aulas, né? Ficaram com tanta pressa da picada nas crianças. Aquela picada que eu não vou dizer o nome. Se não dá ruim aí no YouTube. Tanta pressa. Tem criança que já vai tomar segunda dose agora em fevereiro. E aí adiaram as aulas. Adiaram as aulas municipais. Só vai começar em março aqui. Né? Aí eu comprei essa garrafinha aqui pro meu mais velho. Que é do estado. E eu acho que o estado vai começar as aulas dia 7. E agora não avisaram nada. Então eu comprei, né, pra ele. Aí meu marido comprou isso aqui pra ele. Uma necessaire masculina. Acho que ele pagou 20 reais. Ó. Então eu fiz a clé aqui. E aqui. É, pra ele levar pro trabalho. Botar na mochila pra ele botar a pasta, escova. Enxaguante com cal. Né? Alguma coisa que ele precise levar, né? Dentro da mochila dele pra ficar separadinho, né? E ele comprou uma garrafinha pra ele também. Ó. Pra ele levar pra rua. Às vezes ele for fazer caminhada, ó. Ó, tampa aqui, ó. Pra ter a salsa aqui. Pra ele levar também, se ele quiser levar pro trabalho, ó. Pra sempre o rubro negro. Porque ele é flamenguista, né? Achei bonito. Essa garrafinha aqui foi 13. 13 reais ela é de plástico. Foi bem baratinha. E ela é grande, ó. 13 reais. E essa daqui foi 20. Essa aqui foi mais cara porque é de alumina. Acho que conserva mais o líquido quente ou frio. Foi essas comprinhas, gente. Que eu fiz só isso que eu comprei. Coisas realmente necessárias. As coisas do nosso mini escritório que a gente vai querer montar, a gente vai comprando aos poucos. Eu quero fazer uma transformação também lá na minha cozinha. Botar uma prateleira. Mas é tudo aos poucos. E tudo que eu for comprando eu vou mostrando pra vocês, vou guardando. E eu vou fazer essa transformação pra mostrar pra vocês. Mas é devagarzinho, né? Aqui eu vou botar lá no cantinho do café. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Isso aqui eu vou deixar aqui em algum cantinho com as canetas. Depois quando tiver o home office eu boto lá pra cima. De repente eu vou pintar ele de preto. E é isso. As vasilhas eu vou guardar porque eu preciso comprar a terra. Preciso comprar mais vasilha pra replantar as plantas. Tem três que ficam aqui dentro de casa. Preciso de mais uma vasilha. A próxima vez que eu for lá eu vou comprar mais duas e assim vai. Porque não dá pra comprar tudo de uma vez, né? Então é isso. Gente, me chegou um recebido aqui, ó. Pera aí, marido. O marido já tá tirando o Farma Delivery, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou abrir a caixa pra mostrar. Vou mostrar pra vocês o recebido da Farma Delivery. Porque eu mostrei a caixa chegando. Depois eu ia abrir e acabei esquecendo de mostrar. É porque eu tava gravando lá pro Instagram. Porque esse recebido foi lá do Instagram. Mas também quero compartilhar aqui com vocês o meu cupom de desconto. Vai estar na descrição desse vídeo. Caso você queira acessar a Farma Delivery, né? Eu vou deixar aí o link pra você acessar. E tem o meu cupom de desconto. Essa farmácia entrega pra qualquer lugar do Brasil. Os preços são muito bons e tem de tudo lá. Não tem só esse produto. Tem de tudo que você puder imaginar. Então você entra lá no site da Farma Delivery. Olha lá se tem algum produto que você queira. Olha o valor. E você pode fazer sua compra e aplicar o meu cupom de desconto no final. Pra você ter desconto, gente. Então não custa nada dar uma olhada lá. De repente você tá precisando de um remédio. Você tá precisando de uma vitamina também. Tá precisando... Não sei. Lá tem tantas coisas. Vão lá olhar que vale a pena. Entra aí no link aí que eu vou deixar na descrição. E no final não esquece de deixar o cupom, gente. O meu cupom vai estar passando aí na tela pra vocês. E vai estar na descrição também, tá bom? Então eu recebi três desse cloreto aqui de magra. Foi três potes de cada, tá, gente? Porque é um tratamento pra três meses. Três meses pra ser eficaz, né? E eu vou começar hoje a tomar. E ele é bom você tomar antes das principais refeições. Você pode tomar de um a três comprimidos por dia. Tá? É o que diz aqui. É o cloreto de magnésio, ó. Suplemento alimentar incomprimido. Alto teor de magnésio, né? Auxilia no funcionamento muscular e neuromuscular, gente. É... Cloreto de magnésio é muito bom, tá? Eu ouvi falar muito bem de cloreto de magnésio. Por isso que quando eu fui escolher o produto que eu queria receber, né? Pra poder eu estar tomando, né? Eu escolhi esse kit do cloreto de magnésio com ômega 3, né? Ó. O ômega 3 é nutrição, óleo de peixes, mil miligramas, alto teor, em ácido graxos, ômega 3. Esse alimento possui baixo... É um alimento baixo reduzido em gordura saturada. Vem 120 cápsulas, o outro vem 100 cápsulas. Vale muito a pena, ó. Vale bem a pena. Aqui tem a validade, aqui tem a... né? A tabelinha, aqui tem como tomar, né? Ó, de 1 a 3 comprimidos antes das principais refeições. Como eu de manhã já tomo meus comprimidos. De manhã eu já tomo meus comprimidos pra pressão. Né? Enfim. Já tenho o meu... Os remédios que eu tomo na parte da manhã e na parte da noite. Então eu vou tomar ele antes do almoço, né? E se eu for tomar 2 por dia, eu vou tomar antes do almoço e antes do café da tarde. Porque o café da tarde normalmente a gente toma aqui às 6, 6 e meia da noite. Então ele já entra como uma refeição da noite. Então eu vou tomar, assim, antes do almoço, né? Aí eu vou tomar um de cada. Porque eu já tomo meus comprimidos de manhã e à noite, né? Então se não ficar muito comprimido de uma vez só. Espero eu que... Eu acredito que seja muito bom, né? E me ajude aí. Porque eu tô precisando suplementar, gente. Tô precisando... né? Depois eu vou ver melhor os benefícios pra tá deixando também lá no Instagram. Quem me acompanha no Instagram vai ver lá. E é isso que eu vim mostrar pra vocês. Foi 3 caixas. 3 desse, 3 desse. 3... Engradado. Desse, 3 desse. Pra mim tá tomando 3 meses. É um recebido lá pelo meu trabalho do Instagram. Não é aqui pelo YouTube. Mas eu quis compartilhar com vocês também. Gente, olha quem ganhou o celular. Olha, adivinha quem ganhou o celular. Quem ganhou? Vem cá. Quem que ganhou o celular, olha. Quem foi? Eu. Tá todo bobo, ó, gente. Todo bobo ganhou o celular. Quem deu o celular? Meu pai. Papai? Papai comprou o celular pra ele. Primeiro celular que ele tem, né? Porque ele tava com o meuzinho velhinho todo quebrado. Cadê? Pega o quebradinho pra mostrar. Já tava bem ruim, gente. O celular que eu usava antigamente. Quando eu comprei o meu, eu dei pra ele. Tá todo quebrado. Olha o estado do celular, ó. Como é que tá? Né? Aí o pai... Agora o projeto já tá pedindo um tempão, né? Aí o pai foi lá e comprou o celular pra ele, ó. Vai abrir aqui. Depois eu mostro pra vocês. Quando ligar, tô direito. Mostro como é que é o celular. Gente, é um Galaxy A02, ó. Maior do que o meu, gente. Mora uma coisa dessa? Acho que não sei nem qual o tamanho da tela. Mas é maior do que o meu, ó. Não sei. Acho que é 6. Deixa eu olhar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Bateria de 5.000 amperes. Isso aqui é muito importante quando você for comprar um celular, você olhar a duração da bateria. A minha é de 4.000. Dura bastante, ó. 6.5. Eu acho que meu celular é 6.3 ou é 6, não sei, ó. Só que esse aqui é 32 de memória e o meu é 64. Ó. Dois chips, espaço pra cartão de memória. Pra ele jogar, tá bom, né? Vai ficar até de presente de aniversário antecipado, hein? É? Gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. O quadro, como é que ficou com o negócio da Biju. Tô tampando aqui meu telefone. Ó. Ficou assim, ó. Instagram da Biju. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Olha. Isso aqui, deixa eu mostrar pra vocês que querem vender pulseira, essas coisas. Isso aqui eu vi na internet ensinando a fazer. Aí eu tive uma ideia, né? Mais ou menos como fazer. Meu esposo cortou um pedaço de cano. Pegou isso aqui. Era um pé. Um pé velho de armário que a gente guardou. Poderia servir pra alguma coisa. Pé do meu antigo armário que quebrou. Né? Era o pezinho. Só que ele era o contrário do armário, né? Aqui a gente botou a parte menor pra cima, né? A maior pra baixo pra dar sustentação. E ficou bem firme, ó. Aí meu esposo cortou esse cano. Aí comprou uma cola própria de artesanato. Essas coisas que cola bastante. Aí eu encapei. Aí ele comprou papel camussa preto, ó. Um papelzinho camussa. Aí fica até meio... Depois eu vou dar uma limpadinha nele com um espanadorzinho. Que é preto, né? Camussa gruda tudo de poeira. E eu vou botar as pulseiras aqui, gente. Que eu vou trabalhar numa feira. Aí eu vou levar e vou botar as pulseiras penduradas. E ficou bem legal, ó. Aí quem quer fazer também pra organizar. Se você tem muita pulseira, né? De repente você tem um espaço aí no seu quarto. Você queira até botar suas pulseiras penduradas. Você pode fazer até menorzinho. Essa aqui eu fiz de grande, né? Porque eu vou botar pra venda. Ou você que tem um camelô. Você que queira fazer. Tem na internet aí. Eu vi no YouTube mesmo. Pessoal ensinando a fazer. Tem vários métodos, né? O pessoal faz com aquele negócio de papel toalha. Aquele rolo de papel toalha. Papel higiênico embaixo. Só que assim, isso aqui é um pé de armário. Como eu falei pra vocês. Isso aqui é um pé de armário, ó. Essa parte que ficava em cima, presa no armário. Essa parte que ficava pra baixo. Era um pé do armário velho. Que quebrou, a gente guardou e serviu. Isso aqui é um pedaço de cano de 40. Que meu esposo cortou aqui. Ele tampou com um pedaço de papelão e virou. E um desse aqui, se você for comprar, claro. Que deve ser mais bonito, mais bem feito e tal. Quando você compra ele pronto. É, tá na faixa de 40 reais. No expositor de pulseiras, tá? E aí a gente fez, né? Gastou bem pouquinho. Aqui, meu negocinho já tô usando aqui. Tá aqui, porque eu tava aqui trabalhando os negocinhos da Biju. Davi já tá por aqui no celular novo. Já tá todo feliz, conseguiu já botar os jogos dele aqui. Né? Tá todo alegre, conseguiu botar os joguinhos dele, ó. Já tá aí com o celular funcionando. É, agora tem que ter cuidado, né? Vamos esperar pegar um dinheirinho pra gente levar pra botar a película e capa, né? Que tá sem película e capa. Preciso botar nesse dele e no outro que meu filho vai levar também pra escola. Ó. Tá aí, agora tem que ter cuidado, né, Davi? E é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Por quê? Já tô começando um outro vídeo aqui na minha casa. Tá uma bagunça. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá uma bagunça. Realidade, a vida como ela é. Eu vou passar esse aspirador no tapete, a mesa tá suja. E eu vou dar uma limpada que já tô começando a gravar um outro vlog, tá, gente? Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. E no próximo vocês vão ver aí alguma arrumação aqui em casa. Beijo, tchau, fui. Tchau, tchau. E aí